Elivaldo Barbosa já aqui com a gente, tudo bem Elivaldo? Tudo bem Joelson, boa tarde, boa tarde pra você que está em nossa companhia. Direto de Brasília temos Sávia Barreto, direto da Capital Federal. Sávia, ótima tarde pra você. Ótima tarde Joelson, Elivaldo e nossa audiência. Daqui a pouco vamos trazer todas as informações da cobertura da Sávia Barreto, direto de Brasília. Porque antes não vamos falar a respeito da corrida eleitoral na cidade de Terezina. O partido Democracia Cristão DC realizou hoje, quinta-feira, a sua convenção. E nesse encontro formal, agora com registro para a justiça eleitoral, a convenção declarou o apoio à candidatura da federação PT, PV, PCdoB. Portanto, apoio à candidatura de Fábio Novo à prefeitura de Terezina. O Democracia Cristã é o terceiro partido a declarar apoio ao grupo de Fábio Novo. E isso acabou ganhando um simbolismo, né? O décimo terceiro partido, já que é o número do candidato a prefeito de Terezina, Fábio Novo. E detalhe, hein? O Democracia Cristã chegou a compor a base do prefeito, doutor Pessoa. Vamos ver como é que foi esse encontro, porque o presidente do Diretório Estadual do Democracia Cristã, Luiz Gonzaga, conversou com o Elivaldo Barbosa e falou a respeito da saída da base de doutor Pessoa. Na verdade, a gente não sabemos o motivo. Sabemos que a Nacional, vendo o trabalho do Luiz Gonzaga, a equipe do Luiz Gonzaga e assim procurou o grupo e de já a gente aceitou o desafio de coordenar o DEC no Estado do Piauí. O presidente regional do Democracia Cristã explicou as propostas que foram apresentadas por Fábio Novo como decisivas para a mudança de rumo do partido. Pela proposta, pelas ideias que ele apresenta para a cidade de Terezina. É um candidato agregador, esse é o mais importante. Se ele consegue agregar a cidade em torno dele, então se faz necessário o partido, que é um partido cristão, marchar junto e defender aquilo que é mais importante para a cidade, que é a geração de emprego, a geração de renda, trabalhar a questão da infraestrutura da cidade, isso é o que mais conta para o DEC. A harmonia na cidade, a cidade precisa de um gestor, de um líder que traga a harmonia entre seu povo. Fábio Novo disse que o apoio do Democracia Cristã vem somar a sua caminhada por uma Terezina melhor. O candidato disse ainda que é o momento de deixar ideologias políticas de lado. Aqui na minha fala eu deixei claro, o momento é de esquecer diferenças políticas, o momento é de pensar primeiro na cidade de Terezina, que está aclamando, que quer uma resposta para a resolutividade dos seus problemas mais graves, como a saúde, como o transporte, como a drenagem da cidade. Então, são muitas as tarefas que precisam ser feitas na cidade. E nós temos agora uma oportunidade ímpar. Um prefeito sozinho não vai dar conta de resolver tantos problemas que a cidade tem. Mas um prefeito, com a ajuda aqui também do DEC, com o apoio do governador Rafael Fonteles, do presidente Lula, de uma ampla maioria da bancada federal e dos senadores, com certeza pode fazer muito mais. Essa é a nossa mensagem de reconstrução por Terezina. Bom, Elivaldo Barbosa, Democracia Cristã, portanto, declara apoio ao Partido dos Trabalhadores, à candidatura de Fábio Novo. É verdade, João Elson. O décimo terceiro partido, como você bem informou, então fecha assim o palanque do candidato Fábio Novo, com 13 partidos, perto de 300 candidatos à Câmara Municipal. Portanto, aí, uma densa estrutura foi preparada para que Fábio Novo conduzisse a campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto. E o Gonzaga, o Luiz Gonzaga, presidente, hoje presidente estadual da Democracia Cristã, ele foi até muito comedido quando justificou a mudança de rumo da sigla. O Democracia Cristã, ele foi fundado ali no palácio, ele foi reestruturado no Palácio da Cidade. Admilson Brasil, que foi secretário de Finanças, secretário de Governo da Prefeitura, era o presidente estadual da sigla. O Pessoinha chegou também a comandar o Democracia Cristã. Era um partido que estava nas contas do prefeito Dr. Pessoa. E, de repente, na reta final, ali, no apagar das luzes da pré-campanha, mudou de rumo e anunciou apoio a Fábio Novo. E teve um motivo, não revelado aí com detalhes, mas o motivo foi a falta de apoio que o Democracia Cristã teve para formar a chapa proporcional. Que, de fato, esse era o grande objetivo, a grande contrapartida do Democracia Cristã, foi em busca para vincular a atuação numa campanha majoritária. Vincula-se uma campanha majoritária ao apoio, à organização, à estrutura da chapa proporcional. Não encontrou no Palácio da Cidade, encontrou no palanque de Fábio Novo, então não pensou duas vezes. E o Gonzaga, que tem já uma experiência de organizar chapas proporcionais. Desde 2012, elegeu um vereador ainda, quando o DC era o PSDC. Depois, em 2016, também repetiu a dose, elegeu um vereador. Em 2020, ele perdeu a legenda do Democracia Cristã e foi para o Democratas. E no Democratas, ajudou a estruturar a chapa e o resultado foi a eleição de dois vereadores em Teresina, Marquinhos Costa e o Robert Val Queiroz. Então, ele entende bem dessas artimanhas, articulações, para organizar chapas de estratégias para chegar a conquistar mandatos. Então, olha, não duvide, é uma sigla pequenininha, mas não duvide da competitividade da chapa proporcional para conquistar uma vaga no Parlamento da capital. É bom, é uma baixa para o grupo de Doutor Pessoa, que tem agora Avante, PRD, que é o partido do próprio prefeito, IPL, no seu grupo, no seu palanque. E detalhe, Sávia, a saída da Democracia Cristã aponta aí o novo caminho do partido indo para o palanque de Fábio Novo e Doutor Pessoa administrando os seus aliados atuais. Inclusive, você traz para nós a informação com foto de um encontro de Doutor Pessoa com o representante do Avante. Essa reunião aconteceu ontem à noite, Joelson, e eu apurei com duas fontes que estiveram presentes, que são pré-candidatos a vereador. Qual foi o recado que o prefeito falou ali de maneira privada para esses pré-candidatos? Eles me passaram que houve uma orientação, primeiro, uma alerta, na verdade, de que há muitos pré-candidatos, aliás, candidatos já a vereador, que estão fazendo material de campanha e nesse material de campanha não tem a imagem do prefeito Doutor Pessoa. E isso não vai ser tolerado. É importante fazer a vinculação com o candidato a prefeito, com o candidato majoritário. Esse foi o primeiro recado. E o segundo recado foi sobre as reuniões, assunto que a gente já vem comentando aqui, o fato de que os candidatos a vereador têm que fazer reunião com o candidato majoritário para apresentar o candidato, apresentar as propostas, as ideias, no caso do prefeito Doutor Pessoa, aquilo que foi feito por Teresina, e há uma relutância em marcar essas reuniões. Essa é a percepção de alguns nomes da cúpula ali do Palácio da Cidade. E houve esse recado muito claro. Aqui eu vou usar até as palavras do prefeito. Três pontinhos, ou seja, aquelas reticências que significam consequências. Quem não seguir essa cartilha de fazer as reuniões com o prefeito, apresentar as propostas e vincular a imagem do prefeito no material de campanha, vai ter consequência. Elivaldo Barbosa, está aí, uma situação que o grupo de Doutor Pessoa enfrenta nesse momento. E deixa o prefeito, com a mais absoluta razão, chateado, né? Chateado. Porque ali é a base aliada, ele deu ali condições para a formação das chapas proporcionais, abriga os aliados na estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina, a contrapartida mínima seria vincular as campanhas proporcionais à campanha majoritária. Não é à toa que os candidatos majoritários, eles procuram formar chapas proporcionais, porque é através delas que eles chegam à população com mais facilidade. Você percebe aí o candidato Fábio Novo, orgulhoso de ter formado aí 13 partidos, quase 300 candidatos a vereador. Silvio Mendes, três partidos, quase 90 candidatos a vereador. Doutor Pessoa, tem três partidos, PL, PRD e Avante, também tem condição de chegar a 90 candidatos a vereador. Então, é importante que essa é uma cobrança mais do que plausível, né? Chateado, conversando com uma pessoa que trabalha nesse meio, e isso já há algumas eleições atrás, ele falava assim, olha, às vezes eu converso com os candidatos e falo para ele, o seu nome é bom, o seu nome é forte, você precisa agora montar um time para entregar o seu santinho. É mais ou menos isso, né, Sábia? Pessoas que possam se dispor a dizer, olha, vote nesse candidato aqui. É exatamente isso. Tanto que no caso de Fábio Novo, que indiscutivelmente tem o maior time, e a gente está falando aqui quantitativamente, claro que os outros candidatos têm estratégias distintas, contam com participação em debates, a propaganda eleitoral, e com corpo a corpo na rua com os eleitores. Mas, especificamente no caso de Fábio Novo, eu tenho ouvido muito que há uma aposta, uma aposta grande na estratégia de disseminação de reuniões, várias reuniões por dia, desses candidatos, levando o nome de Fábio Novo, de fato, para dar aquele impulso, realmente nesses dois meses de campanha. Uma estratégia da época do então prefeito Firmino Filho, também está sendo replicada por Fábio Novo, que é dividir os partidos, para cada partido ter um coordenador específico dentro do grupo do candidato majoritário. Então, por exemplo, tem um suplente de vereador, que é responsável por um partido X, tem ali um secretário que é responsável por outro partido, para cuidar desses partidos. Então, como são muitas siglas, é importante ter esse diálogo direto, e é uma estratégia que o ex-prefeito Firmino Filho também tinha, de passar essa responsabilidade para os coordenadores, para cada um cuidar de um partido das demandas, que são muitas. A gente vê, no caso do DC, por exemplo, foram demandas antigas, represadas com o grupo do prefeito Doutor Pessoa, que eles não viram solução, e terminaram aderindo a Fábio Novo, também, dentre outros motivos. Essa história, né, Joel? Isso vai muito também da viabilidade da candidatura, não é? Então, é cedo para você, hoje, descartar possibilidades, né? É momento, é de construção. Eu imagino que seja essa a estratégia do prefeito Doutor Pessoa, que tem revelado... A gente percebe aí nas pesquisas que ele não tem obtido um desempenho que dê esse status de competitividade à sua candidatura, ao seu projeto de reeleição, mas isso não é motivo para debandada. Ao contrário, para tentar reaglutinar ou aglutinar forças e buscar viabilizar a candidatura à reeleição do prefeito. Se é ou não viável, isso deve ficar mais... A campanha nem começou ainda, né? Lá, do meio para o fim, a campanha atender, de fato, a uma situação de polarização. Aí, aquela situação, você chega para o eleitor, a liderança, a liderança diz, olha, eu voto em você, no majoritário não, aí ele vai perder o voto. Complexa a situação, né, Levaldo Barbosa? É, você tem que compreender os dois lados, né? Tem que compreender os dois lados, sem dúvida nenhuma. O sapato aperta para os dois lados. Obrigado. Obrigado.